Zungo! O chefe deu tênis de presente pra gente! Mas a gente não sabe amarrar! Eu amarrei o meu na árvore! Que bonito que ficou, Drongo! Mas não é assim que amarra o sapato, Drongo! Mas ficou bonito! Ficou nada! Só poluindo a árvore! Zongo! Ensina a gente a amarrar calçado! Eu? É, Zongo! Você usa sapato e sabe amarrar! Eu sei amarrar sapato! Sou importante! Tomeu! Me ajuda! Não preciso mais imitar Mongo e Drongo! Eu sou importante sozinho! Ensina a gente, Zongo! Tá! É assim, ó! Pronto! Jaca Torta! Assim não, Zongo! Não vi nada! Tem que ser passo a passo, Zongo! Um passo! Outro passo! Não assim, Zongo! Ué! Vá se ensina aos poucos! Pra gente aprender! Ah, tá! Primeiro você puxa as duas pontas cruzando assim! Tá! Isso eu consigo! Agora pega a ponta da direita e puxa pra baixo da outra! Uau! Tá! 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 Tá pronto! Ainda não, Drongo! Com as pontas esticadas você puxa elas pra dentro! Fazendo o lacinho cruzando as pontas no meio! Tá! Tô caído! Agora segura com o dedo no meio dos lacinhos enquanto segura os laços afastados! Uau! Tô fazendo! Uau! Agora você pega a ponta da esquerda e puxa dobrada pra dentro do lacinho da direita! Uau! Ah! Nossa, até quase! Yeah! Agora é só puxar os lacinhos e apertar bem! Consegui! Ah! 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 Ei, Ablobanauta, compartilha esse vídeo É bem fácil, é só clicar aqui na flechinha Copiar o link do vídeo e mandar para todos os seus amigos Pelo WhatsApp, Instagram e até pelo TikTok Viu como é fácil? Tchau, Ablobanauta! Tchau, Ablobanauta!